Vai ganhar A vitória vai comemorar Vai lembrar Que aqui passaram nomes imortais Trancredo, Neves e Minas Gerais E Teotônio e tantos outros Mas o povo É o melhor juiz da nossa história Vai homenagear sua memória Tendo presente uma lição Dormia A nossa pátria mãe tão distraída Na madrugada em que foi traída Pela renúncia de um fujão Seus filhos Não voltaram mais pra presidente Mas veio o alto e contou dessa gente Negociadas federais E um dia Afinal do tempo trouxe uma alegria De ralda apesar da democracia Começa nessa capital Pra assaltar a cena carteral Vai voltar Aquela festa verde e amarela Fernanda Henrique sai à frente dela Ninguém irá nos dispensar Meu Deus, vem olhar Vem ver de perto uma cidade A cantar na festa da democracia Quem manda o voto popular É Fernanda Henrique Olere É Fernanda Henrique Olara O voto feliz do PNB Que vai ganhar É Fernanda Henrique Olere É Fernanda Henrique Olara O voto feliz do PNB Vai ganhar VaiAR A Fernanda Henrique O voto popular Cada parágrafo que viveu da nossa cidade A vitória vai comemorar Vai lembrar que a nossa alma nos limitação Entre médios e vinares Será de mel e tantos outros Mas o outro é o melhor suíço da nossa história Vai homenagear sua memória Pelo presente uma missão No dia a nossa parte é muito distraída Na madrugada em que foi traída Pela renúncia de um fujão Seus filhos nunca faltaram mais pra presidente Pois veio o golpe com toda essa gente Negociadas federais Meu Deus, vem olhar Vem ver de perto uma cidade A cantar na festa da democracia Vem onde eu volto pro voar É que não tem rique, ô lerê É que não tem rique, ô lara É que não tem rique, ô lerê Tchau, tchau Vem onde eu vou te mostrar